Habilitar teclado virtual. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você aprende a habilitar o seu teclado virtual no seu computador ou notebook. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, já tem outros vídeos relacionados. Caso tenha dúvidas de outros assuntos, vou deixar agora no card uma playlist com outros vídeos. Nesse vídeo você aprende a habilitar o seu teclado virtual. E o processo é bem tranquilo. Vou mostrar dois métodos que você pode habilitar esse teclado virtual. Primeiro método, você clicar aqui embaixo no ícone do Windows. Depois vai clicar em configurações. Em configurações, vai ter outras opções. Você vai escolher a opção de facilidade de acesso. Vai clicar. Aqui no menu lateral, você vai descer. E vai escolher a opção de teclado. Vai estar aqui embaixo. Interação, pode ter fala. Embaixo, teclado. Vai clicar. E ele, por padrão, vai estar desativado. Então você já ativou. Você também pode ativar o teclado virtual com o comando de atalho. Windows, Ctrl, mais a tecla O. Então, Windows, tecla Windows, Ctrl, mais o O. E automaticamente, já vai habilitar. Qual é o outro método, Léo? Você clicar aqui embaixo na barra de pesquisa. E vai digitar teclado virtual. Então ele vai estar aqui em teclado virtual. Vai clicar. Ele automaticamente já vai abrir. Então nesse vídeo eu expliquei três métodos que você pode habilitar o teclado virtual. Primeiro em configurações. A segunda com a tecla de atalho. O Windows, Ctrl e a tecla O. Os três juntos. E o terceiro método é você clicar aqui embaixo em pesquisar. Vai digitar teclado virtual. Ficou com alguma dúvida? Coloca aqui embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu! E aí E aí E aí